Ela me chama de bebê falando que ela quer mamar Ela me chama de bebê e ela que quer mamar Então vou botar pra fora pra tu começar a chupar Então vou botar pra fora pra tu começar a chupar Gugu dadá, gugu dadá, então começa a mamar Gugu dadá, gugu dadá, então começa a mamar Pega na minha mamadeira e começa a chupar Gugu dadá, gugu dadá, então começa a mamar Gugu dadá, gugu dadá, então começa a mamar Pega na minha mamadeira e começa a chupar Pega na minha mamadeira e começa a chupar Novinha pega a visão no QRD vai te falar Eu te chamo de bebê e te boto pra mamar Gugu dadá, gugu dadá, então começa a mamar Gugu dadá, gugu dadá, então começa a mamar Gugu dadá, gugu dadá, então começa a mamar Gugu dadá, gugu dadá, gugu dadá, gugu dadá